11 projetos em pauta na sessão ordinária da Câmara de Marília, o do vereador Marcos Rezende foi apresentado como objeto de deliberação, obrigando a execução do hino nacional e do hino do município nos eventos solenes. Valores éticos, os valores que cultuam a nossa pátria e o nosso município devem ser sempre resguardados e ressalvados. Nós temos um hino amariga fantástico, lindo, e se nós hoje perguntássemos e pedíssemos para qualquer pessoa ou criança da nossa cidade que entoasse o hino amariga, não saberia. E é um hino maravilhoso, como o hino nacional. Eu acho que nesses eventos que as nossas escolas fazem, os nossos eventos oficiais do município, nós devemos sim cultuar os valores que são importantes para a formação do caráter, da personalidade, valores que cultuam a ética, a moral, o respeito. O presidente da Câmara, delegado Wilson Damasceno, apresentou a regulamentação da publicidade ao ar livre, proibindo a distribuição de panfletos em veículos, residências, cruzamentos e rotatórias em várias ruas de Marília, descritas no projeto de lei, para o presidente da casa, a panfletagem pode comprometer a segurança no trânsito. Nos projetos conclusos para a votação, cinco deles da Prefeitura estavam sobrestando a pauta, ou seja, teriam que ser votados para a continuidade da sessão, que previa outros quatro processos. Outra possibilidade era a retirada do regime de urgência e o pedido de vista feitos pelo vereador Marcos Rezende, em dois projetos do Executivo. Um tratava sobre a doação de um terreno a uma empresa no Distrito Industrial e o outro alterava a característica de uma rua do Jardim Damasco II de residencial para a mista. Eu solicito a dispensa do regime de urgência e também vista desse projeto até que nós tenhamos esse laudo solicitado pela casa. Foram votados os projetos da Prefeitura estabelecendo normas para poda e supressão de árvores, transferindo as despesas da Diretoria de Informática, da Secretaria da Fazenda para a Secretaria Municipal da Administração e reduzindo o valor de despesa mensal de R$ 3 mil para R$ 1.500. Também da Prefeitura abrindo um crédito adicional especial no orçamento do município, no valor de R$ 370 mil para despesas de contratação de pessoal. Outro crédito no valor de R$ 4.450 mil, boa parte para o custeio da Unidade de Pronto Atendimento da Zona Norte. E, por último, um crédito adicional no orçamento para a reforma da EMEI Crest no Jardim Cavalari, a um custo de R$ 332 mil. A Prefeitura também encaminhou à Câmara um pedido de permissão de uso de uma área ao lado do bosque municipal para a Associação dos Orquidófilos de Marília e a SOMAR, a Associação Ornitológica de Marília e Região, que realiza um trabalho de estudo das aves. Da Câmara, teve ainda um projeto do vereador José Luiz Queiroz, criando o Programa de Transparência Pública das Doações Feitas ao Poder Executivo Municipal. O vereador usou a tribuna. Na verdade, isso visa acabar, muitas vezes, com boataria. Às vezes você está na rua e ouve, ó, tal empresa está cedendo material lá para a reforma do teatro, tal empresa está reformando a biblioteca, tal, está dando... Qual é o interesse? Por quê? Então, se você não tem essa informação, se não é de domínio público essa informação, os boatos ganham vida. Com essa transparência, fica claro. Todos os projetos colocados em votação foram aprovados.